Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Eu e minha família fizemos um bate-volta na praia de Manguanguá Eu acho que é assim que se pronuncia Então já deixa seu like e se inscreve no canal que me ajuda muito Ative o sininho das notificações porque sai vídeo aqui toda terça, ao meio-dia Às vezes tem vídeo nas quintas E na última semana do mês tem vídeos todos os dias durante uma semana É isso, fiquem com o vídeo Chegamos, olha que lindo Tadinho do meu bebê Não sou eu, olha só, incrível Amor, você é perfeito, deixa eu ir com o pala Estão mandando um beijo, mas nem dá pra ver Cervejinha Cair na areia, água de coco Você, eu quero ver sua reação Você tem que olhar pra outra coisa O problema é dela Ei, filhona, olha pra lá Nossa, filha Olha lá, Julana Acabou Acabou Acabou, chegamos Ela tava mal sona ainda Ela amou o pai, essas doidas Ai, eu fui exaltada Finalmente Um dia de glória Só falta vir o sol Vem, sol Vem, sol O sol tá tímido hoje A gente vai ver a Joana indo no mar Que não tem muvuca É a primeira vez que eu venho É porque tá muito frio ainda pra ela tirar a roupa A água tá quente Sente, a água quente Quero ver a Joana Vocês dormiram na briga É a tom dela Vai, filha Você vai levar ela na água? Não, só aqui, só uma brincadeira Olha a Joana Legal, Bibi Vem Para dela Acho que ela tá com medo Não tá doador não Mas recebe, peixe Sai, peixe Correu 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 Será que ela vai ficar com medo? Correu Você não vai tomar um cafezinho da manhã não? Aonde? Eu vou A gente tava comendo no ônibus pra conseguir dormir A gente tava comendo no ônibus pra conseguir dormir O ônibus tá se escondendo mano Não tá de lado não Correu Correu Com medo Com Com medo É Aí vai entrando de corpo em casa Um barquinho, vida Eu tinha um barquinho A Chupa não gostou não A primeira vez, a Joana A Joana Eu não quero Nossa a água tá Depois ta mal boa Tá gostosa Mas vai tomar um gelado pra mim Nossa, que tambor E você tamo Correu Vamos ver quando ela Estou correndo Estava comendo, eles vêm Que doida A cara da Joana Veio a cara dela Olha, Tioca Acho que ela não vai gostar não Vai chorar Vou colocar mais burraço, né? Vai estar com você, tibi Vixe, não vai ficar não Olha, Jojo, olha Está me empurrando, tibi Vambora Vem, tibi, vem, vem Aqui, olha Não, é a Mona Mona está Correu 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 Ela viu a onda Ela correu mais Oi, pessoal Fora da curva Meu cabelo já está uó Eu nem entrei ainda Gostou da música? O maior cantor de música Galera, a gente vai entrando no mar finalmente Mas Está abafado, só que está sem sol E a água está um pouco gelada Mas a gente é brasileiro e não desiste, né? Vai que fica quente lá Olha o Rodrigo Declarar Não tem sol O sol está aqui, olha Não, tem sol Mas está fraco Está tímido Agora a água está realmente gelada Eu preciso molhar meu cabelo Porque já está uma bosta Nossa, está mais quente Meu Deus Nossa É desse lado que ela está mais gelada Não é possível Porque lá estava batendo mais Quer ir mais para lá? Melhor ir Porque aqui eu não entro nem morto Não entro nem morto Gente, eu já pensei em tudo Vou vender minha arte na praia Vou morar aqui Eu vou cantar Enquanto o povo me dá dinheiro E dançar Vai ter que cantar Porque o meu escritório é na praia Eu estou sempre na área Mas eu não sou da toalha, não Não, eu vou cantar assim, olha Eu corro para o mar Para não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Não? Pode ser Pode ser pés Pode ser muito bom Aqui a gente tem que falar Um pouquinho mais alto Senão não vai dar para ouvir nada Nossa, verdade Olha como eu estou falando alto agora Olha ali, olha A dia que eu vi a montanha russa A montanha russa é a roda gigante Gente, tem um par de diversão Eu quero ir Só falta a grana Faz tutorial pela praia Um tutorial não, um tour Um tour pela praia? Oi, Brasil Eu sou americana Eu não vou entender Nossa, meu Deus Vai, eu vou fazer um tour Estou vendo Vamos, vamos Mas eu acho que é só de noite E a gente vai fazer bate e volta Não falei nada nesse vídeo Muito legal Mas eu falo depois no começo A eu do futuro Então bora Eu vou dar um motivo Vou colocar vocês na capinha Prova d'água agora Você vai ser minha cobaia Gente, não estou vendo Se você está dando para ver Direitinho Vocês estão no plástico Cara A gente vai entrando Gelo, gelo, gelo A gente vai até aonde? Toda vez a gente marca um ponto de referência Para não sair dele Se não Quando a gente vai ver A gente está lá no fundão Mas aqui não tem para onde referência Ele vai ter onde? Ah, já avisando que as ondas daqui são mais fortes Na minha concepção Lá o mar era calminho Aqui eu pulava a onda Como é que você pula? É assim? É Eu estava nas grandes Nossa, mesmo Tá bom Ai Ai Gente, parece sabão Parece sabão Essa vai ser minha maior vigarice Três, volta O outro está abraçando a onda, velho Não sei se eu não consigo gravar assim, não Eu comi o biquíni De bom De bom Tá fazendo tudo o que você está fazendo Não Até ver que não tem ninguém perto Não Não É de você Água tampa Morrendo, mas faço bem Ah, gente Só apaga o peitinho aqui, cara Só o peitinho O que você vem fazendo na praia? Apagar o peitinho Não estou vendo nada Será que está... Nossa, a imagem está horrível Desculpa, gente Mas água é água, cara Mano, a gente achou incrível que... A gente estava aqui Certinho Na onde a nossa família está A gente foi pra lá Pra direita Que estava a água mais quente A gente ficou malcota lá E quando foi ver Já estava aqui de novo A gente foi muito puxado Pelo menos foi pra esse lado Em vez daquele lado, né Que eu estava perdida Nunca mais ia achar minha família, cara Eles iam me deixar aqui Abandonada por você Não consigo mais abrir o zóio Dá pra ser uma lesada Ana, maluca Meu cabelo já ficou pôde Que droga É isso Já leva Já leva Minha mãe já leva Minha mãe já quer Oi, gente Não consegui gravar quase nada Porque eu fiquei muito tempo no mar Aproveitando, né Aí eu saí E fiquei esperando comida Mocota E correndo atrás de comida Pra pesquisar preço E aí a gente pediu um combo Nem deu pra mim gravar Por causa que Todo mundo comendo Foi muito rápido Aí era peixe Camarão Frango E batata Aí agora eu vou pro mar Me despedir Que falta uma horinha Pra gente ir embora E eu não gravei Quase nada pra vocês Estou enferrada Gente, meu E o mar também Nossa Tá muito forte Meu sutiã foi embora Duas vezes Desamarrou E olha que tá bem apertado Aí eu vou gravar agora Pra vocês Nem gravei minha família Não gravei nada, gente Porque também é um dia só, né Aí não dá tempo Olha que lindo que tá A gente vai pular ondas Com o meu primo Com o meu primo O meu primo O meu primo E com a minha prima Erika Eu vou ficar gravando assim agora Ai, meu Deus Eu ia mais Abra Mano, eu tirei um monte de areia da minha calcinha Mas no banheiro Tinha um monte E aí Vai final? Tá Tá Mas tá boa Mano, quem vai? Tá mandando a alfame A alfame Não ia afirmar a mão da hora? Tá mandando a alfame Deixa eu ver Com a câmera Pode afinar? Você conseguiu olhar? Olha a onda Ai, que delícia Nossa, vai ter no meu zóio agora Ai, tu se levanta, né Lógico Nessa das em ônibus Eu me levanto Tá poxa A outra A onda Eu não passo Nossa, a onda Aqui tá Eu vou me abaixar Não sei Eu vou entrar Muito forte Olha o jeito que ela veio Monstrura Ai, essa Olha o que é mais gostosa Que tem, ó Vem sem nada Só nos leva Gente, eu vim pra essa praia Pra apagar peitinho Não é possível A única coisa que eu sei fazer Bem é apagar peitinho Ai, gente Isso tá linda A água, olha Sim Fica tão bonita Me senti uma Uma banheira de espuma Ai, alguma coisa Que arruma o meu peito Que medo Toda vez eu acho que é bicho Mas é coisa Sujeira Morro de medo, gente Essa levou 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 Essa cria Meu corpo Minha alma Tudo Vai, Anca Dá um mergulho Pro vídeo Calma, calma, calma Agora, agora, agora Não sei A sereia fátima Que bosta Deixa eu ver A sereia fátima Tá diferente Meu Deus Preciso amarrar o cabelo O cabelo atrapalha muito Essa água tá com um quilo de creme meu Um quilo de creme seu Nossa, a água puxa demais, velho Tem que estar andando De volta pra onde eu tava Ponto de referência Desliga aí que não vai te contar uma fofoca Ah, parece um ratinho nadando Puts Vou levantar Vou levantar Tem um monte de água no meu Quero nadar Ai, meu Deus Ah, essa daqui é do gostoso Vou nadar embaixo de uma Pra deixar registrado Embaixo dessa, vai Não tá pra quem, vai Nossa, não deu pra ver nada Mas tá bom Ui Delícia Obrigada Fecha Não é você a delícia É o mar Amor Mas só tem uma boia Caseira Que é o bolso dele Toda hora eu vou tirar a água do olho E aí eu acabo Toda hora eu vou tirar a água do olho Ou do nariz Acabo Me... Como é o nome? Me dando uma uja Ah, eu não acredito Ah, eu senti alguma coisa Que agonia Por que tu correu? Tô com medo, ó Não te brote Nossa Ah, eu tenho que ter gravado certinho Não é possível Olha o tamanho que tá vindo Eu também correria Ele correndo Ele correndo Foi a melhor parte do dia, velho Meia hora pra tirar o sal da cara Cada vez mais forte Não Ué, só não sabia se corria ou ficar Ai, gente, ficou muito bom Cortando Nossa Que foi isso? Que nojo Já tô aqui na puta de pariu Eu tô fazendo carregada É muito legal ver Realmente eu tô levando as coisas Ele tá gravando tudo igual o meu rabo Desculpa, gente Tô deixando Da minha melhor sensei Fala fogada Tá, agora eu vou deixar me sorcar com alguém E aproveitar o resto de praia Que me sobra Então, eu perco nem a viver Eles estão todos os caras de tacho Se perguntando onde eu vou Ela fala Eu já não me quis Tô voltando, ok? Pera aí Gente, eu já não me quis Tô voltando Nem ela me quer Tchau 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 Tchau